Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Tudo? Que bom! A gente fica muito feliz. Turminha, sábado foi dia 27, domingo foi dia 28 e hoje? Que dia será que é? Que dia? 29? Muito bem! Sim! Hoje é dia 29 de junho de 2020, segunda-feira. Turminha, a nossa aula de hoje é aberto e fechado. Vamos observar essas caixinhas? Já observaram? Muito bem! Então, vamos lá ajudar a Titilanha. Essa caixa, turminha, ela está aberta ou ela está fechada? Fechada? Muito bem! E essa daqui? Aperta? Muito bem! E essa, turminha, ela está o quê? Fechada? Muito bem! Ela está fechada e agora ela está aberta. Titilanha, fechou e abriu. Fechada, agora ela está aberta. Entendeu? Essa caixinha, ela está fechada e essa aberta. Essa está fechada e a Titilanha abriu. Fechada, aberta. Ok? Tchau! Beijos! Tchau!